Olá, eu sou Melissa Setúbal e hoje a gente vai fazer uma receita de docinhos proteicos de linhaça. Para isso a gente vai usar meia xícara de sementes de linhaça inteiras, uma xícara de castanha de caju crua, meia colher de chá de canela em pó, meia colher de chá de gengibre em pó, uma colher de chá de extrato de baunilha natural, uma xícara de tâmaras, pasta de gergelim para dar liga. Nessa receita a gente vai usar sementes de linhaça inteiras para fazer a nossa própria farinha. Assim a gente se beneficia ainda do ômega 3, que tem propriedades antioxidantes, que a farinha pronta de supermercado não tem. Para isso a gente vai colocar meia xícara de linhaça para bater no liquidificador para fazer a farinha. E vai bater pulsando até conseguir a farinha. Você pode sacudir o liquidificador enquanto isso. Se precisar, você pode parar, raspar as laterais, principalmente o fundo, e bater mais um pouco. E pronto! Assim a gente tem farinha de linhaça. Agora a gente vai colocar a castanha de caju, também para triturar na hora, para manter as suas propriedades. E agora vai ser a vez de colocar tudo na tigela. A gente vai começar então com a meia xícara de farinha de linhaça, uma xícara de farinha de castanha de caju, canela em pó, meia colher de chá de gengibre em pó, uma colher de chá de estátua de baunilha, as tâmaras, que estão sem sementes, e a gente vai usar a pasta de gergelim, ou tahine, né? Que é o nome árabe. Então a gente vai começar com duas colheres de sopa, e a gente vai colocar acrescentando aos poucos, para poder a gente conseguir a liga que a gente está buscando, para poder conseguir enrolar os docinhos. Com todos os ingredientes na tigela, a gente vai pegar um mixer de mão. Quando fica difícil para o mixer continuar batendo, isso significa que a gente tem que colocar um pouco mais de pasta de gergelim. A gente vai misturar mais um pouco ainda aqui com o pão duro, amassando bem. Então quando a gente percebe que dá essa liga, a gente já pode enrolar os docinhos. que é como fazer uma trufa ou um brigadeiro. A gente vai pegar uma porção, enrolar com a mão. E assim a gente tem um docinho proteico. a gente vai ter que ver. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto